Nova operação, muita coisa nova e aquela coleção de skins antiga da Mirage com... Pô, me desculpe, só skin zoada, né? Só skin zoada. Enfim, atualizou e agora temos uma coleção de skins do mapa da Mirage sensacional. Sobre essas skins que eu irei falar no vídeo de hoje... Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Vamos falar aí sobre, não todas, mas as principais skins da nova coleção da Mirage. Tem uma OPA sensacional, que eu já vi gente até chamando de nova Dragon Lore. Só que eu tenho uma observação importante pra fazer. Então, se você é interessado no mundo das skins, assiste o vídeo até o final. Até porque, se você dropar uma OP dessa, e pode acontecer, o que eu tenho pra falar nesse vídeo é muito importante. Então, vamos lá. Coleção da Mirage, 2021, que a outra lá era a Merger. Vamos começar aí o assunto do vídeo. E, rapaziada, eu sei que muitos de vocês, pô, querem um passe aí da nova operação, só que passe tá caro. Mais de R$80,00. Então, ó, prestem atenção. Nesse vídeo tem um código muito escondidinho, muito escondidinho. Em algum momento do vídeo, irá aparecer um código que está extremamente escondido. E a primeira pessoa que achar esse código, irá mandar pra mim lá no Instagram, arroba cachorro337. No dia 29, irá receber um passe da operação Riptide. Então, assista o vídeo com atenção. E, ó, não só hoje, mas no vídeo de amanhã também terá um código escondido valendo... Mano, vocês estão ligados, né? Eu vou ajudar vocês. Eu vou ajudar vocês. Teve mês que eu fiz sorteio de M9 Doppler. Teve mês que o sorteio foi de Karambit. No último mês, Butterflies e uma Alp Medusa. Esse mês eu atenderei todos os gostos. Seis facas Dopplers, mais um item high tier. No caso, quem utilizar o cupom DOG esse mês no CSGO.net concorre a nada mais, nada menos, que uma Flip Doppler, uma Bayonetta Doppler, uma M9 Bayonetta Doppler, uma Karambit Doppler, uma Talon Doppler e uma Butterfly Doppler. Além, é claro, do item high tier. E esse mês é uma Glock Fate. Sete skins para sete pessoas diferentes, mais de 50 mil reais de sorteios. CSGO.net, link do site e do formulário na descrição. BestSkins.com.br, o melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. Busca o cupom DOG e ganhe 2% de bônus na hora da venda. Olá, rapaziada. Aquele tipo de vídeo gostoso, onde eu converso com vocês enquanto rola uma gameplay de fundo. Se você quiser minimizar e só ficar escutando, não tem problema. O mais importante é você escutar e entender tudo aquilo que eu quero passar para vocês. Porque, mano, tem algumas análises aí que são importantes. Tenho certeza absoluta que se um de vocês droparem, vamos supor, uma Alpe Desert Hydra, vocês querem saber, vale a pena vender agora? Vale a pena segurar porque vai valorizar depois? O que eu faço com essa skin? Para começar, rapaziada, eu quero comparar. Eu também, óbvio, irei mostrar os preços e algumas vendas que já aconteceram no mercado da Steam. Primeiramente, rapaziada, eu quero comparar a Operação Griptide com as duas últimas operações que foram lançadas no CSGO. Em 2019, tivemos a Operação Teia Fragmentada. O ano passado, 2020, em dezembro, tivemos a Operação Presa Quebrada. E agora, né, a Operação Riptide. Pô, sensacional. Três anos, três operações que continuam assim. Mas, enfim, o que essas três operações têm em comum? Além da caixa da operação, né, com 17 novas skins, mais os itens raros, algumas coleções. No caso, essa última operação trouxe quatro novas coleções. Mirage, Train, Dust 2 e Vertigo. As outras trouxeram cada três coleções. Começando pela Operação Teia Fragmentada, que chegou em 2019. As skins que foram adicionadas, pô, sensacionais. Coleção Norse, coleção The Cannals, coleção St. Mark. Tivemos lá o lançamento da Gangner, da Up The Prince, da KK47 e o de Lotus. A forma que você tinha para adquirir esses itens também, eram comprando estrelas. Porém, você, pô, passava por uma série de itens. Não sei se vocês lembram, porque compravam lá 100 estrelas e aí dropavam, acho que, duas skins de cada coleção. Só que também tinha um monte de adesivo, um monte de grafite lixo, tá ligado? Aquele modo de dropar skins dificultava um pouco o drop de uma skin rara. A partir da Operação Presa Quebrada, você começou a ter a possibilidade de gastar as suas estrelas diretamente ali na coleção que você quer. Então, você pode comprar 100 estrelas e gastar tudo, por exemplo, na coleção da Mirage. E isso facilita o drop das skins. Isso já é um ponto que faz com que as skins valorizem menos com o tempo, faz com que elas se tornem mais baratas. Afinal, pô, tem muito drop, então a oferta é maior. E as skins que foram lançadas no ano passado na Operação Presa Quebrada não foram legais. Não caiu no gosto do público. Não dá pra, me desculpem, comparar Alp Fade, a K47 X-Ray e a M4-1S Welcome to the Jungle com Alp Gangner, Alp The Prince e a K47 Wild Lotus. Essas últimas três que citei são muito mais bonitas, a comunidade gostou muito mais, a demanda era mais alta, consequentemente. A oferta era menor pelo estilo de drop, por isso o preço subiu. Chegou uma época aí que a Alp Gangner Factory New mais barata estava a 10 mil dólares. Agora, no caso das skins da Operação Presa Quebrada, no caso da Alp Fade, no caso da K47 X-Ray, da M4-1S Welcome to the Jungle, a demanda não era tão alta, a oferta era alta, principalmente da Alp Fade, e eu vou entrar nesse assunto. E aí, pô, o preço dessas skins não subiu tanto quanto alguns achavam que subiria. Quanto a Alp Gangner hoje gira em torno aí de 7 mil dólares, a Alp Fade gira em torno de 900 dólares. Ambas Factory New, só pra vocês terem uma noção. Além disso, tem um detalhe que é importante falar sobre a Alp Fade. A Alp Fade, assim que lançou, estava sendo muito dropada e, enfim, não sei, por algum motivo, estava sendo muito comum o drop dessas WPs com floats excepcionais. Tem a Alp Fade com 5 zeros depois do ponto e mais de 300 no mundo com float 0.00. Isso que não faz um ano que ela foi lançada. Mas tá, e a Alp Hydra? E as outras skins raras que acabaram de chegar no CSGO? O que você tem pra falar da AWP Desert Hydra? Cara, primeiramente, são skins muito superiores às skins da última coleção, fazendo uma análise da AWP Desert Hydra, gravando isso pouco mais de 24 horas depois que a operação foi lançada. Temos, por enquanto, 177 que já foram dropadas no mundo, sendo 33 Factory New. E dessas 33, até agora, nenhuma com float 0.00. A melhor que temos até agora é essa Factory New com float 0.02. Eu coloco essa AWP acima da Alp Fade, muito acima, porém ainda abaixo da Alp Gangner. E fazendo uma análise rápida aqui, é que não será fácil você dropar uma AWP como essa com float muito bom, da mesma maneira que era fácil no caso da Alp Fade. Mas elas irão chegar em breve. Como eu disse, a operação foi lançada há pouco mais de 24 horas, ou seja, todas as skins dropadas até agora não foram liberadas ainda. Então, por isso, o único lugar que você consegue comprar uma skin dessa é no mercado da Steam. E Factory New, no mercado da Steam, temos mais de 240 encomendas por pelo menos R$10.629. E, por enquanto, tivemos apenas uma venda que foi por R$9.533,65. Reais, reais. Já a Minimaware, temos mais de 200 encomendas por R$9.976. Tem uma encomenda pedindo uma Minimaware por R$10.664. E já tivemos aqui algumas vendas. A última foi por R$9.597, mais cara que a Factory New, bizarro. Tivemos uma por R$9.577, uma por R$9.861, a mais cara até agora, Minimaware, vendida no mercado da Steam. Uma por R$9.315. E a primeira que foi vendida saiu por R$7.984. Field Tested, mais de 370 encomendas por R$9.372 ou menos. A última venda aí por R$9.581, porém tivemos uma venda por R$9.800, cara. Field Tested. Essa rapaziada que pagou quase R$10.000 numa Field Tested, não sei se valda a pena ou não, pra ser bem sincero. Bem desgastada, ou seja, o AWARN. Temos quase 500 encomendas por R$7.582 ou menos. A última venda foi por R$8.912. Teve uma venda por R$8.058. E a primeira venda por R$8.729. Já Battle Scare, mais de 620 encomendas por R$6.540 ou menos. A última venda aí por R$9.012. A venda mais alta por R$9.620. A segunda venda que teve foi por R$7.800. E a primeira venda por R$7.700. Vamos lá. Cachorro, acabei de dropar uma AWP dessa. Factory New. O que eu faço? Vale a pena eu vender? Vale a pena eu guardar? O que você aconselha? Se a forma de drop da coleção da Mirage se manter como está nesse exato momento, eu acredito que vale a pena segurar. Porque ela tende a crescer o valor após o final da operação, como aconteceu com as skins da coleção TA fragmentada. Eu digo isso porque essa skin é muito mais legal que uma Opfade. E o drop dela não está tão insano quanto o drop da Opfade. Se você conseguir uma Factory New com float bom, principalmente, uma 0.01 ou uma 0.00, aí eu aconselho mais ainda. Mas eu tenho um receio. Eu tenho medo. E é por conta disso que eu não irei investir, por enquanto, em nenhuma dessas skins de coleções. Por enquanto, o investimento será apenas na caixa da operação. E qual que é o meu medo? Vocês repararam que a coleção da Trem funciona de uma maneira diferente? Você consegue gastar a sua estrela comprando quase diretamente a skin que você quer? Ou seja, você gasta 100 estrelas para ter a certeza que irá conseguir uma Glock Gamma Doppler ou a M4A4 Binance. Consequentemente, isso faz o valor dessas skins caírem, porque, pô, muitas estão sendo dropadas. A oferta é muito alta, mesmo que a demanda seja muito alta também. Caso a oferta acaba sendo até mais alta que a demanda, por isso que o preço cai. Já, né, todas as outras coleções, da Mirage, da Dust e da Vertigo, você gasta apenas 4 estrelas, só que você pode dropar qualquer skin de toda a coleção. E são muitas skins. 19. E a probabilidade de você conseguir a WP Hidra do Deserto é bem pequena. O meu medo é que, conforme as semanas passam, a Valve rotacione essas coleções. E talvez semana que vem, esse sistema que você tem agora para gastar as suas estrelas na coleção da Trem, sei lá, vai de semana que vem, muda para a coleção da Mirage. Se isso acontecer, o preço das skins de todas as coleções irá despencar. O que é bom para a comunidade, porque, pô, assim as skins ficam mais acessíveis. Só que, mano, para quem está investindo, para quem está pegando agora uma skin da coleção da Mirage, por exemplo, mano, ele vai se ferrar muito. Eu acho que isso vai acontecer? Não. Tenho medo que aconteça? Sim, por isso eu não estou investindo agora. O que me leva a acreditar que não irá acontecer? Bem simples. A coleção da Trem tem dois itens de raridade oculta, dois itens de raridade vermelha, por exemplo. Já todas as outras coleções têm apenas um item. Além disso, não faz sentido. Numa semana, o cara com 100 estrelas consegue basicamente o item que ele quiser da coleção da Trem. Aí, na semana seguinte, ele já não consegue mais. Assim, não acho que isso será feito, mas eu prefiro esperar. Esperar aí pelo menos umas três semanas. Passado aí essas três semanas, eu irei investir em apenas duas skins. Uma é, sim, AWP Hidra do Deserto. Então, é sim, galera, é muito provável que o cachorrão, em algum momento, apareça com uma skin dessa no inventário, porque eu gostei muito. E a outra que eu irei pegar, eu irei fazer um vídeo só sobre ela, porque merece, merece muito. Na minha opinião, a melhor skin depois da Butterfly Emerald, que, pô, foi lançada no CS. Fiquem ligados nos próximos episódios. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando, aqui no canal Cachorro 1337, dois vídeos novos todos os dias. Então, se você curtiu um conteúdo de qualidade, relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho. E, mano, passei aqui todos os dias, nesses dois horários. É isso, tamo junto. Eu e o Rio vou ficando pra cá. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! E aí E aí E aí